Eu cheguei, ouvi e estava ansioso para começar alguma coisa. Para trás! Meu primeiro pensamento foi construir um dreno francês e drenar em um ângulo e tentar desviar um milhão de galões por ano para fora e ao redor da casa. Você fez bastante progresso. Fazer essa água correr para longe? Exatamente. Mas eu descobri rapidamente que não há garantia que vamos ter sucesso, porque tudo por aqui quer afundar. Você está indo pela suja e lamacenta areia movidíssima. Vamos prender essa coisa e estaremos ferrados. Meu pai está num intensivão em atolamento de lama e em escavadeira. Como nunca teve essa experiência, está percebendo o quão louco é esse terreno. Isso é muito da hora. Ele está penando. Esse chão é horrível. Esse chão é horrível. Esse tipo de pântano faz tudo ser mais desafiador. Você tenta fazer um trabalho pequeno com uma escavadeira e isso vira um pesadelo. É isso. Muito bem. Não posso nem mover a escavadeira para fazer qualquer trabalho. Depois de passar daquele sistema de raiz, fica todo um lodo e... Conseguir que essa base esteja consertada e segura e pronta, especialmente nessa lama e nessa loucura, vai ser um trabalho muito difícil, cara. Agora tenho que tirar aquela escavadeira dali. A primeira coisa a se fazer é tentar levantar a cabana e deixar ela semi-nivelada. Então, podemos tratar dos apoios que são necessários para mantê-la no nível. Eu posso cavar. Agora vamos ver se podemos levantá-la. Queremos uma coroa nessa coisa aqui. Me passa o nível, por favor. Aqui já está nivelado. Pelo menos isso, caso alguma coisa der errado. Está vendo isso? Uma mistura de cascalhos. Vamos adicionar um pouco de cimento e colocar nessa forma. Então, isso vai servir como... Um rodapé, se me permite. Então, vamos colocar essa enorme madeira tratada de 17 centímetros de espessura e 1.2 metros de comprimento. Provavelmente de alguma ponte em Junot em cima disso e cortar esse monte de coisa. Colocar um poste aqui e vai estabelecer uma área que essa casa nunca vai esmagar. Bem aqui. Eu adorei. Obrigado. Tá bom? Sim. E então, coloque um vergalhão em um pedestal de concreto. Coloque uma grande viga de criosoto nisso. Bom e sólido. Muito sólido. Isso é bom. E faz eu me sentir muito bem. Bom trabalho, parceiro. Agora cortamos os apoios antigos. Aí estão. E então colocar um poste embaixo. Vamos carregar isso. Certo, por ali. Coloque na borda e empurre para trás. Isso. Isso. Vem, continue vindo. Coloque um nível nisso, por favor. Agora isso vai estar aí para a eternidade. E vai ser uma âncora por muito tempo para essa caça. Está funcionando? Está funcionando? Está funcionando? Tá, tá sim. Agora tá no metal. Eu acho que o que fizemos aqui, embora seja um rodeio de cowboys, se é que eu já vi um, eu acho que conseguimos levar essa cabana para um lugar onde eles não vão ter que se preocupar em consertar ou mudar pelos próximos 50 anos. Essa é a parte fácil. Confie em mim. Vamos levantar isso e começar a nivelar o centro. Quer dizer, levantar o centro caído da casa. Isso vai ser uma loucura. Essa talvez seja uma das propriedades mais desafiadoras de todos os tempos, porque rastejar debaixo de uma casa é perigoso e arriscado. Olha para a viga aqui embaixo. Não consigo ver se está torcendo. Isso é ruim. Casas caem. Você começa a soltar e levantar elas. Você nunca sabe o que vai dar errado, especialmente se o seu solo é instável, como a dessa casa. Certo? Vamos fazer mais um centímetro. Vamos levantando de centímetro em centímetro. Pessoal, é um longo caminho. Um amigo meu foi morto nessa cidade, em Juno, trabalhando debaixo de uma casa. Foi há muito tempo, mas eu nunca me esqueci disso. Continua subindo. Beleza, está ótimo. Subimos uns três centímetros. Nós conseguimos. Depois de levantarmos, nivelarmos e movermos, essa cabana está tão boa quanto qualquer outra segura, nivelada e boa para os próximos 50 anos. Eu acho que agora estamos em um ponto onde a viga está reta, está plana e vertical e está assentada em bons suportes. Está cheio de concreto, bergalhão e várias coisas doidas lá. Incrível. Esta é de verdade uma âncora e está em um lugar muito melhor do que quando a encontramos. Ah, sim. Eu não acho que poderemos fazer melhor. Eu estou em um ponto onde eu me sinto confiante e seguro na minha casa agora, por causa do trabalho que você, o Casey e o Jacob colocaram nisso. A casa está muito mais estável e segura. Muito bem, então vamos anexar essa viga de concreto à casa. Vamos acorar. Estávamos começando a nos questionar o quanto íamos realmente conseguir realizar antes do Marte aparecer. Agora está tudo indo tão bem quanto o esperado. Ainda tem muito trabalho para se fazer, mas eu estou com esperança de que transformaremos esse lugar em algo que meu filho sonhou. Vamos começar a limpar e construir o deck. Sete dias atrás, a cabana de Joshua e Kevin estava afundando devido à base sem segurança e estava muito pouco de colapsar. Agora, por apenas 600 dólares em materiais, a cabana está nivelada, com base sólida e vai permanecer de pé pelos próximos anos. Obrigado. 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 Obrigado.